Alô, amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinos, recadores dos mil graus da vida e todo mundo que segue esse véio nas redes sociais e no meu canal do YouTube, né? E as torcidas uniformizadas do terceiro e quarto sexo, que também, maio, véio, tudo quanto é canto, né? Maio, vambora. O véio não tá aqui pra falar do São Paulo, hein? Porque o São Paulo joga hoje à noite contra o Everton às sete e meia. O véio tá aqui pra falar duas coisas. Primeiro, o véio vai tá na rádio, o Crack Neto. Eu peço humildemente, rapaz. O jogo é sete e meia, né? Nem chegando em casa do trabalho. Jogo ruim pra assistir, né? Mas, enfim, vai lá, prestigia esse véio aqui e dê um likezinho e ajude esse véio a manter esse biquinho que esse véio tem na rádio, o Crack Neto. Só o Sidney é gente boa, né? Tem gente boa. Mas os jogos do São Paulo complicados, tá lá o véio pra comentar. O véio veio aqui pra falar um pouquinho só na visão do véio, da experiência. Não vou falar como torcedor, nem como São Paulino, a experiência do caso do Boca Júnior, que ganhou de 1x0 do time chamado Alhaib Hit lá na Bolívia, né? E encontraram no vestiário do árbitro um monte de presente do Boca Júnior. Então, o véio vai falar de experiência que eu tenho aqui no campo de futebol. Amador, profissional aqui do Primavera e do 15. E quantas e quantas coisas eu vi do arco da véio acontecer. E tenho certeza que todo o pessoal que mexe com o futebol também já viu o muito de maracutaia que acontece no nosso futebol, né? Ao maracutaia que acontece com o futebol, acontece não só com o juiz, acontece com a imprensa, acontece com torcida, acontece com todo lado. O futebol hoje, como antigamente, é a mesma coisa. O que mudou um pouquinho foi só as moscas, porque as bostas continuam a mesma. É, porque a ladainha continua. Hoje, nesse caso do Boca Júnior, você acha que eles iam comprar o juiz dando um presentinho de camisa dentro do vestiário? E o mais incrível ainda, que o vestiário é comandado pelo time do Val Ardila. Como que o cara que toma conta do vestiário, né? Porque eu tomo conta do vestiário aqui do Primavera, como que deixa entrar o cara, um estrangeiro, um cara lá do Boca Júnior, entrar no vestiário do árbitro e dar presentinho. Então, tem muita coisa estranha nisso aí. Mas, enfim, se deu um presentinho com uma intenção boa ou ruim, não cabe a nós julgar, né? Mas cabe julgar o pênalti, que foi muito estranho dar. Quem tem que julgar é comembol. E você acha que vai dar alguma coisa? Vai dar bosta nenhuma, cara. Olha uma vez que o Corinthians foi operado com o Boca Júnior, né? O Palmeiras já foi operado, o São Paulo já foi operado, o Internacional de Porto Alegre já foi operado. E na Comebol não se dá nada. A Comebol se acha o décimo primeiro país da América. E eles estão nem aí com o peixe, não vai dar bosta nenhuma. O que vai dar é esse mimimi. Então, você acha que se o Boca Júnior quisesse comprar o árbitro, ia mandar presentinho? Claro que não. Era um pix, né? Um pix, um dinheirinho, uma gavetinha, um envelopinho. Eu já vi cada coisa, você tem que colocar envelope, colocar dentro de lanche. Eu já vi cada coisa acontecer no futebol brasileiro. Que brincadeira. Dentro de lanche. Você vai falar, seu Silvio, dentro de lanche? Dentro de lanche. Tirou o miolo do pão e um monte de dólar lá dentro e tó. E assim vai. É assim que funciona. É o futebol, cara. Você acha que acontece só isso no Brasil? Lá fora acontece em todo lugar. Infelizmente, as pessoas que trabalham no futebol são seres humanos passíveis de corrupção, de maladeza, de sem-vergonhice e de tudo. E é assim que gera o futebol sul-americano, tá? E vocês vão ver o que vai acontecer com o brasileiro. Quando for apitar, é pra lá e precisar de resultado, hein? Tá bom? Então, esquece esse negócio desse mimimi, desse bababá, porque não vai dar em nada. Sabe? Se eles quisessem comprar um juiz, eles vão comprar com dinheiro, não com presente. E os juizes também, aceitar o presidente do Boca Juniors, vai pra puta que pariu, né? E o resto? O velho tem que falar do Xbet, que agora a palavra-chave, velho, vai mudar. Acho que vai ser velho fanático, mas continua sendo velho. E aí vocês ajudam o velho a manter o patrocínio pra dois... Pra o mês de maio de 2022. Um abraço a todos. Espero que esse negócio do Boca Juniors pare com isso aí. O velho vai estar no Crack Neto hoje, a partir das sete e meia. Prestigia esse velho. Ajude esse velho a manter esse biquinho. Um abraço pra todos. Que Deus abençoe. Puta que pariu. É só na América do Sul, né? Quem assiste Champions League e vem assistir Libertadores, depois Sul-Americana, o cara fica ruim, hein? Um abração. Do velho aqui. Obrigado, velho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.